Música Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Música Que é o primeiro programa de televisão Que nós estamos mostrando essa música Que honra Nem o Zé Henrique não sabe ainda Que maravilha Obrigado pelo espaço É uma homenagem muito legal Acho que é merecido Uma dupla que o Brasil todo reconhece Que é uma das duplas Que é o maior destaque Sempre juntos, unidos, cantando bonito É muito bom Bom demais, bom demais da conta Bom também isso daí Eu estou aqui Como diz lá Fritando o peixe e olhando o gato Nós temos que Não deixar queimar o nosso trem Na cozinha da fazenda Mas como diz o ditado Fritando o peixe e olhando o gato Vai falar nisso Joaquim e Manuel Eu faço umas comidas boas Você vê que eu coloco aqui Uns trenques Umas costelinhas defumadas Umas calabresas Aqui tem calabresas Tem linguiça portuguesa Né? E é isso aqui, ó É, defumada Aí, ó Linguista de calane Joelho de porco Costelinha defumada Que o meu compadre de Sinineu Lá do Mercadão da Cantareira Manda sempre pra mim aqui É, um abração Meu compadre Sinineu Mercadão da Cantareira Na Rua D Bloco 13 Lá no Box 13 Um abraço pro Neguinho Pro Bomba Pro Marco Pra todo o pessoal Lá do Laticínio Pirâmide No Mercadão da Cantareira Beleza E vamos tocando mais uma moda Pra terminar esse bloco aqui Então, Paulinho Uma casa igual a essa Que você está aqui no programa Eu e o Manuel assistindo um cantor Cantando a noite inteira Mas cantou umas 50 músicas bonitas E nós conseguimos colocar 10 dessas músicas Numa canção As canções que me apaixonam Vamos lá? Eita, vamos ouvir No barzinho da noite Na rua onde eu moro Conto de encontro Dos apaixonados Sozinho na mesa Na espera de alguém Com certeza a mulher Vai ficar do meu lado Ouvindo cantor Suas lindas canções No meio da noite Altas madrugadas Chamei o garçom Me traga a cerveja Por favor, garçom Pode encher esta mesa Eu quero beber Estou apaixonado Igual pra igual Seu amor ainda é tudo Telefone mundo Só mais uma vez A paixão de um homem E o fio de cabelo Dama de vermelho Sonhei com você Eu bebi demais Ainda ontem Chorei de saudade Na boate azul Com sinceridade Perdi a mulher Que tanto amei Uma dona boa E é isso aí Minha comadre Meu compadre Amigo de Tom do Brasil Vamos para mais um Pequeno intervalo E voltamos aqui Para a nossa Cozinha de Fazenda Com o nosso programa Som e Sabor Brasil Queria aproveitar a coletiva Dizer que o nosso craque Nelsinho Bolado Está em negociação Mas não sai do clube Por menos de 20 milhões 20 milhões 10 É 300 300 mil 300 reais 3 de 100 no crediário Ainda ganha a bola Autografada Bom professor Esse é seu Sidney Ele chega e o preço Despeca na tabela Ah o preço caiu Ah isso Bruno Eu gostei Ultrafarma.com.br Porque preço baixo Faz muito bem Para a saúde Talvez você não saiba Mas todas as pessoas Precisam de suplementos Algumas necessitam De vitaminas Outras de minerais Não importa A verdade é que São necessários E previnem doenças Por isso estou lançando A linha de suplementos Que leva o meu nome Agora você pode ter Uma vida muito mais saudável E com economia Nova linha de suplementos Vitaminas e minerais Sidney Oliveira Preço único R$ 9,99 A maior linha do Brasil Olha o natural É mais que natural É sobrenatural É fenomenal Eu estou usando o banho chefe Rapaz está bom demais Está R$ 10 R$ 10 R$ 10 R$ 10 Dizendo né R$ 5 R$ 5 R$ 5 R$ 5 Para você dois R$ 2 Aí está legal Está legal né Está sensacional Estamos juntos assim Olha lá o seu Sidney É só ele chegar E o preço afunda O preço caiu Aí subiu no meu conceito Ultrafarma.com.br Porque preço baixo Faz muito bem Para a saúde Neide Capricha nesse tempero Porque hoje Vem uma visita especial Quem está na casa Surpresa né Neide Neide Eu quero te apresentar Seu Sidney Ah vá Já conheço o patrão A farmácia dele Que é a mais barata Do Brasil Esse homem aqui Baixa a qualquer preço Só não sei se baixa o fogo De certa pessoa Neide Partidão Dá licença Ultrafarma.com.br A farmácia da Carla Da Neide De todo o Brasil Acesse e economize Estamos de volta Com o nosso programa Som e Sabor Brasil Eu moro com essa morena Naquela velha palhocinha Cercada de muito amor Eu sou muito dela E ela é muito minha Né Jaquim Manuel? Bem como é gostoso disso É rapaz Fazendo uma comidinha No fogão além Ouvindo moda boa Olha Eu tenho certeza Uma inveja boa Que o público de casa está Né Porque realmente Tudo isso aqui É uma verdade Né O cheiro É verdade O cafezinho Vamos colocando Mais um tempero A gente volta A gente volta Porque eu já trabalhei na roça O Joaquim também É verdade que eu fiz um cabo de 10 metros Para ficar bem longe da enxada Né Mas trabalhei Isso aqui né O povo lá do sítio Das fazendas Você não puxava a enxada Você empurrava a enxada Empurrava a enxada Você sabe Paulinho Que é engraçado Eu costumo falar Que houve um êxodo ao contrário Né O pessoal veio para a cidade Mas no final de semana Ele quer voltar É para o sítio Né Mas você sabe o que O programa Som e Sabor Brasil Ele está conseguindo Sobressair Por causa disso aqui Essa simplicidade Todo mundo tem um pezinho Na vovó Né Da cozinha de fazendas Nós vemos É coisa de nossas raízes Né Depois acabou Hoje liga a televisão Né Depois Para num canal Vê esses Um monte de homens Que cantando As modas bonitas Cozinhando esse fogão Além que tem que dar uma paradinha Tem que dar uma paradinha É Então Falando nisso aqui João Pedro Juliano Fala para nós aqui Esse Mostrar esse CD seus aqui Saiu O CD aí Paulinho É o seguinte A nossa intenção na época Era fazer o CD Completo Com 15 músicas E adequar ele Um DVD Sim Infelizmente Infelizmente O querer de Deus Tomou esse empresário Da gente Entendeu Nós tínhamos gravado o CD E o DVD E o DVD não tinha ficado pronto Isso aí E por causa disso Desse motivo Que nós perdemos um grande amigo A gente não conseguiu fazer Esse DVD Aí ficou esse box E no box Nós colocamos Junto com esse CD De 15 músicas Um CD Bailão Do João Pedro Juliano Com 20 músicas Beleza Então a gente tem o box Com dois CDs Um bailão Do João Pedro Juliano Com 20 músicas E o nosso CD Que a gente gravou Com 15 Que foram músicas inéditas Quem quiser fazer um contato Com o João Pedro Juliano É facinho Vai ligar 011 São Paulo 9 998 Não De novo Vai 011 São Paulo 9 É a colinha aqui Tem que ir Aê 011 São Paulo 9 9998 13 12 011 São Paulo 9 9998 13 12 E se quiser nesse aqui Pode ligar no outro Também né Juliano É no 9998 13 12 Então 9998 13 12 Dizendo que é 011 São Paulo Aí vai levar João Pedro Juliano Com certeza Então mostra uma modona Daquela forma Vamos fazer o seguinte Então Vamos oferecer essa moda Para os nossos amigos Joaquim e Manuel A você Paulinha Todos presentes Nosso empresário Dívio O Biela Que estão aí né E as mulheres bonitas Que estão presentes aí também Vamos lá Essa é a verdadeira moda de viola Seu moça Eu já fui receiro No triângulo mineiro Onde eu tinha É meu ranchinho Eu tinha uma vida boa Com a Isabel Minha patroa E quatro barrigodim Eu tinha dois boi carreiro Muito porco Num chiqueiro E um cavalo Amariado Espingarda Cartucheira Quatorze Vaca leiteira E um arroz Sol no banhar Na cidade Já faz mais de doze anos Que eu aqui já estou morando Como eu estou arrependido Aqui tudo é diferente Não me dou com essa gente Fico muito aborrecido Não ganho nem pra comer Já não sei o que fazer Estou ficando quase louco É só luxo e vaidade Penso até que a cidade Não é lugar de cabo Minha filha Sebastiana Que sempre foi tão bacana Me dá pena da coitada Namorou um cabeludo Que dizia ter de tudo Mas fui ver Não tinha nada Se mandou pra outras bandas Ninguém sabe onde ele anda E a fia tá abandonada Como dói meu coração Ver a sua situação Nem sorteira E nem casada Até mesmo a minha velha Já tá mudando de ideia Tem que ver como passeia Vai tomar banho de praia Tá usando mini saia E arrancando a sombrancelha Nem comigo se incomoda Quer saber de andar na moda Com as unhas todas vermelhas Depois que ficou madura Começou usar pintura Credo em cruz Que coisa feia Voltar pra Minas Gerais Sei que agora não dá mais Acabou o meu dinheiro Que saudade da palhoça Eu sonho com a minha roça No triângulo lumineiro Nem sei como se deu isso Quando eu vendi o sítio Pra vir morar Na cidade Seu moço Naquele dia Eu vendi minha família E a minha felicidade Boa dona Boa dona Bonita demais a interpretação de vocês dessa música Que também é uma música que é um sucesso de Chitãozinho Chororó De Dino Franco e do Moraíra De Dino Franco e do Moraíra Aliás, eu queria mandar um abraço pro Chitão Eu encontrei com o Chitão Um tempo atrás Ele falou que esse programa É um que ele gostaria de fazer É, que legal Um abraço pro Chitão, né Demorou eles viram É, mas é com problema de agenda É complicado o negócio de agenda, né E o negócio é o seguinte Eu tô aqui Terminando meus temperos aqui Joaquim Manoel Eu vou aproveitar esse momentinho então Pra falar Um texto aqui Uma fábula Beleza Você sabe por que o amor é cego? Eu quero que você explique É, é cego mesmo Essa aí, ô senhor Oliveira Sabe por que o amor é cego? Eu vou tentar explicar a vocês Por que o amor é cego A loucura Resolveu convidar os amigos Pra tomar um café Em sua casa Todos os convidados apareceram Após tomar o café A loucura propôs Vamos brincar de esconde-esconde Esconde-esconde? O que é isso? Perguntou a curiosidade Esconde-esconde? É uma brincadeira Eu conto até cem E vocês se escondem, uai Ao terminar de contar Eu vou procurar O primeiro a ser encontrado Será o próximo a contar? Ah, todos aceitaram A menos a preguiça Um Dois Três A loucura A loucura começou a contar A pressa Se escondeu primeiro Um lugar qualquer A timidez Tímida como sempre Escondeu-se Na copa de uma árvore A alegria Correu Para o meio do jardim E a tristeza Começou a chorar Ah, pois não achava Um lugarzinho Aproximo